Agora nós vamos falar de um assunto polêmico que as pessoas normalmente questionam a gente aqui na escola, os alunos nos questionam e a gente recebe algumas dúvidas aí também no dia a dia pelas redes sociais da escola, perguntando, gancheira nova, comprei uma gancheira nova, ela vem desalinhada? As gancheiras elas são feitas de um bloco de alumínio que é basicamente impossível, que existe um controle de qualidade na fábrica, porque a gente já conversou com o Ricardo e conhece o processo de fabricação deles, eles têm um controle de qualidade muito rígido e muito severo em relação ao material que eles recebem para fazer as gancheiras, ou seja, é praticamente impossível a gancheira ser feita de forma desalinhada, até porque ela vai para uma máquina de CNC, onde ele é um bloco de alumínio desse tamanho e vai lá e fica uma maquininha cortando o alumínio. Se existisse qualquer tipo de desvio para que a gancheira saísse desalinhada, torta, feita da forma errada para a sua bicicleta, provavelmente ela não entraria na sua bicicleta, ela não serviria na sua bicicleta. Então, isso, se a pergunta que a gente recebe é, eu devo alinhar uma gancheira nova? Não, não precisa alinhar uma gancheira nova. Mas tem alguns pontos que são importantes para você, quando você vai fazer a primeira instalação da gancheira, sendo ela nova ou uma gancheira que já tenha sido utilizada, porém tenha sido removida do quadro. Quais aspectos são importantes? Primeiro, o torque dos parafusos, a instalação correta dos parafusos. Segundo, verificar a qualidade da gancheira que foi removida, se ela tem algum tipo de desgaste na parte que entra em contato com o quadro e até mesmo se os parafusos de fixação dela estão em boas condições. Estando em boas condições, o passo 2 está validado, eu posso continuar. Passo 3, esse quadro que eu estou mostrando para vocês é um quadro de carbono. O carbono, normalmente, a gancheira fica encostada aqui, dessa forma. É como vocês podem ver aqui, nesse pontilhadinho aqui, isso aqui não foi feito pela máquina, isso aqui foi feito pela porca do cubo que encosta nessa parte da gancheira e gera esse desgaste. Dessa mesma forma, quando a gente traciona a bike, a tendência é que a gancheira faça essa movimentação aqui. Essa movimentação mínima, ela gera um desgaste nessa parte do quadro, que é de carbono, geram o que? Desalinhamento da gancheira, de forma involuntária, pela movimentação do câmbio, e essa movimentação do câmbio e desalinhamento da gancheira vai gerar, com certeza, uma má troca de marcha, um mau funcionamento do sistema de troca de marcha. Então, para que isso não aconteça, quem é responsável por manter isso aqui fixado? Os parafusos de fixação, esses dois caras aqui, nesse caso. Uma vez que o quadro sofre desgaste aqui, mesmo que você dê o torque de aperto nesses dois parafusos aqui, o que vai acontecer com a gancheira? Ao invés dela ficar totalmente paralela e alinhada em relação ao quadro, ela começa a ficar torta, nesse formato aqui, por exemplo. Por quê? Porque vai começar a acontecer o desgaste nas bases, na parte superior, vai acontecer o desgaste em alguma dessa extremidade aqui, que tem contato com a gancheira. E esse desgaste, ele vai gerar, basicamente, o desalinhamento da gancheira, mesmo ela sendo apertada da forma correta com o torquímetro. Isso aqui é o maior problema de causador de quebra de gancheira. Bom, eu vou fazer a remoção do câmbio agora para a gente fazer a troca da gancheira para o completo. Essa daqui é a gancheira velha que eu tenho, da bicicleta, que eu acabei de remover. Eu vou abrir na frente de vocês aqui a nova gancheira, os parafusos novos. Essa ferramenta aqui é um torquímetro, para baixo torque, vai de 0 a 4 N, com frações de 0,25 entre elas. Eu setei o torquímetro aqui no torque que manda esse modelo de gancheira, coloco o parafuso, instalo a gancheira no lugar dela, encosto o primeiro parafuso. Dou o torque nos dois parafusos. Beleza? Gancheira totalmente rígida. Já faço a reinstalação do câmbio no lugar. Torque no câmbio, reinstala a roda. E aí, como vocês podem ver, sem fazer nenhum tipo de alinhamento, a marcha está regulada. Bom, vocês viram que a marcha está basicamente regulada, sem eu mexer em nenhuma regulagem do câmbio. Simplesmente colocando ele na posição correta aqui, de acordo com o que ele estava na gancheira anterior, que era usada. Eu instalei uma nova, essa nova gancheira, ela não precisa de alinhamento. E vocês viram que as marchas funcionaram todas perfeitamente. Isso mostra para vocês que a gancheira nova, ela não vem desalinhada, então não é necessário fazer o alinhamento. E a prova real disso é a regulagem do câmbio. Caso ela tenha sido feita da forma adequada anteriormente à substituição da gancheira, não será necessário mexer novamente na regulagem do câmbio, porque ele já vai estar regulado e configurado para funcionar como tem que funcionar. Para a gente saber o comprimento da gancheira e a quantidade de desvio que ela vai aceitar de torção quando a gente for fazer o alinhamento para evitar que ela quebre, eu tenho que saber a distância entre o meio do eixo onde fica a roda e o meio do eixo onde fica o câmbio. Então eu coloquei essas duas ferramentas aqui na borracha para vocês terem uma ideia de ponto a ponto que eu vou medir. Então aqui eu tenho, basicamente, ela está dando 30 milímetros. 30 está aqui. 30 milímetros de centro a centro. Ou seja, ela suporta de 8 a 15% de deflexão. Mais do que isso, a gancheira vai quebrar. Mesmo nova, ela pode vir a quebrar aí facilmente e você ultrapassando essa torção que ela aguenta, que ela suporta, provavelmente você vai estressar o material e isso vai te trazer malefício aí ao longo do uso da bicicleta. Então presta muita atenção. Antes de fazer a instalação na gancheira, verifica qual que é a distância entre esses dois pontos para você achar aí a torção máxima que você pode fazer no alinhamento da gancheira, no ato do alinhamento da gancheira. Vai? Beleza. Deixa eu parar de rir. Bom, era isso aí que eu tinha que passar para vocês. Se ficou alguma dúvida, comenta o nosso vídeo. Faremos... Faremos... Bom, era isso aí que eu tinha que passar para vocês. Se ficou alguma dúvida, comenta o nosso vídeo que faremos o possível para responder as dúvidas. Até mais. Valeu, tchau. E aí, César? Bora de gravar.